Vocês estão acompanhando desde as 6 da manhã aqui no Primeiro Impacto o que aconteceu aqui na Grande São Paulo, no Estado e no país depois das chuvas dos últimos dias. Aqui em São Paulo, mais especificamente, da última madrugada. Transtorno para os moradores da capital e diversas cidades do Estado. A gente fala agora ao vivo por telefone com o Major da Defesa Civil, que tem as atualizações sobre essa situação. Major Hanikel, quantas pessoas morreram é a pergunta que eu te faço primeiro, em decorrência dessas tempestades aqui no Estado. Obrigado pela presença aqui ao vivo no Primeiro Impacto em Rede Nacional. Bom dia. Nas últimas 24 horas, nós tivemos um óbito. Foi na capital, no bairro Anhanguera, a queda de um muro. Um muro caiu sobre a vítima, ela foi socorrida, mas infelizmente ela não conseguiu resistir e veio a óbito. Então esse é o óbito que nós temos registrado aqui devido às chuvas nas últimas 24 horas. Major, nós temos mostrado aqui muito as casas que têm sido abaladas na sua estrutura, ou porque foram invadidas pela água, ou porque o muro caiu. Eu queria perguntar ao senhor, a pessoa que está na dúvida se a casa dela está comprometida, se pode ter algum risco de desabamento, é para a Defesa Civil que pode se fazer o contato? Há uma equipe disponível para visitar esses locais e orientar os moradores sobre ficar dentro de casa porque ainda está seguro, ou procurar outro lugar para se abrigar? Sim. As pessoas que moram aí, principalmente em áreas mais vulneráveis ou áreas de risco, ou que não estão em áreas de risco, mas em áreas de alagamento, ou onde tiveram suas residências invadidas pelas águas, e começam a notar algumas características aí de trincas, rachaduras. Muitas vezes, se é um área um pouco mais, um declive acentuado, você começa a ver muros embarrigados, portas que não se fecham mais, janelas que não se fecham, elas estão desalinhadas, postes inclinados, árvores. Então, isso tudo é sinal de que há uma movimentação de terra. Agora, no caso das residências, dependendo do tipo de rachadura, é sempre bom acionar a Defesa Civil do município, através do 199, para que ele possa até o local e avaliar as condições para saber, para indicar à pessoa se é viável ela permanecer ou não, ou se é melhor ela sair. Mas, nesses casos que nós estamos falando, de indicações de que há movimentação de terra, é importantíssimo que as pessoas saiam das suas residências, acionem a Defesa Civil, para que haja uma avaliação técnica, mas o principal é que ela saia da área de risco, que ela não se coloque em risco, porque muitas vezes pode desabar num momento em que ela nem espera, e pode ser fatal. Esse número é conhecido da população, é o 199, mas a gente reforça aqui ao vivo, pessoal, para que vocês liguem e peçam ajuda da Defesa Civil. Agora, o recado que o Major traz é importante, até que a equipe chegue até a casa onde você mora e possa te dar segurança para ficar aí, não espere dentro de casa. O jeito é buscar realmente um outro lugar para se abrigar, seja na casa de um parente ou de um amigo, porque a chuva pode passar, o sol pode até aparecer amanhã, você acha que a situação está melhorando, mas aí depois volta... Eu não acredito, essas são imagens ao vivo. Major, um minutinho só, com licença, eu já volto a falar contigo pelo seguinte, meus amigos, as imagens aéreas que o helicóptero do SBT mostram nesse momento registram o oposto das nossas expectativas. Nesse trecho da Regis Bittencourt, a gente está mostrando desde o começo da manhã, e houve um momento em que os nossos repórteres disseram, é, Felipe, pode ser que a inundação aqui vá sendo drenada, vá abaixando com o tempo, parou de chover, mas eu não sei o que aconteceu. Pode ter chovido ali, como pode ter chovido em uma área próxima, a água foi levada até esse ponto, e o tal do carro vermelho, de onde uma família teve que sair pelo porta-malas nadando para não ser levada pela enxurrada, continua ali. Então, o ponto de congestionamento, a gente estava na expectativa de que melhorasse, agora pela manhã, com a parada da chuva, que a água fosse indo embora, não, o volume de água subiu, e o trânsito, portanto, continua interditado. Major, a gente está assistindo ali alguns carros mais altos, passando pelo alagamento, e é um alerta que a gente está fazendo aqui, desde manhã cedo, do risco, porque pode ter um buraco ali na pista, o pneu do carro fica preso, e aí é a própria pessoa que se coloca em perigo, né? É, com certeza. A orientação que nós sempre damos é que as pessoas não se coloquem em risco. Elas não tentem atravessar áreas alagadas. Por quê? Porque você não está enxergando o que tem ali. Você está vendo uma lâmina d'água, mas você não sabe se o asfalto já cedeu, se uma tampa de bueiro já foi embora, se abriu um buraco, se a ponte está no local. Então, a gente sempre orienta as pessoas a não se arriscarem, não tentem atravessar áreas de alagamento. E também como áreas de enxurrada, né? Muitas vezes as pessoas, elas acham que elas conseguem atravessar uma enxurrada, mas, olha, 15 centímetros de água, dependendo da força da água, ela já é suficiente para derrubar a pessoa. E uma vez que a pessoa cai, ela não consegue levantar, e ela é arrastada. Então, nós sempre orientamos as pessoas também não em frente a enxurradas, não atravessem áreas alagadas. Para você ter uma ideia, esse ano, infelizmente, até agora, desde o início da Operação Chuvas de Verão, em janeiro, em 1º de dezembro, até agora, nós já tivemos aí 16 mortes relacionadas à enxurrada. Então, é um ponto muito crítico, porque a gente sempre orienta as pessoas a não se arriscarem. A gente tem assistido aqui no jornal cenas muito desesperadoras de motociclistas, especialmente, que são ali surpreendidos pelo alagamento na rua e na tentativa de salvar a moto. E a gente compreende, né, gente? Às vezes, está com a moto parcelada, é o único meio de levar sustento para casa, fica tão desesperado que tenta salvar o veículo. Mas a partir daquele instante, do segundo, em que a pessoa se desequilibra e é levada pela correnteza, é muito difícil sair dessa com vida, porque a força da água é intransponível, impossível que um ser humano consiga segurar num poste, segurar numa árvore, isso se não bater a cabeça imediatamente depois que é levado pela força da água. E a gente já noticiou aqui, nos últimos dias, duas mortes. Uma que aconteceu lá no estado de Goiás e um outro caso muito triste também no começo da semana. Você está vendo as imagens ao vivo do helicóptero do SBT? O pessoal tem levado os pedestres que querem... Olha aí, esse pessoal está aí atravessando a inundação. É isso que o Major diz. Parece que é só o filete de água que está ali, parece que está tudo bem, mas ninguém está vendo embaixo dessa água lamacenta. Se tem um buraco, se a pessoa vai cair, se tem uma boca de lobo que está aberta, Major, essa pessoa pode ser drenada para dentro e aí sabe-se lá Deus onde vai parar. Então, é exatamente isso que nós orientamos. Não se arrisquem, né? Agora, a pessoa, muitas vezes, a gente entende, a pessoa quer salvar o seu bem, né? Mas o seu bem maior é a vida, né? Ele estando com a vida, depois ele consegue recuperar seus bens materiais com o trabalho, com o suor do seu rosto, mas a vida é única. Então, ele não pode se arriscar em hipótese nenhuma em querer salvar o seu bem. Nem mesmo a pé, não é, Major? Porque o que a gente está assistindo aqui agora é uma água muito traiçoeira. Você não está vendo o fundo, você não está vendo onde está pisando. Então, pode ter um buraco, pode ter alguma coisa ali que pode machucar seriamente a pessoa. Com certeza, né? Além de um acidente do menor, que seria um corte, muitas vezes pode ter uma garrafa, né? Uma coisa pode ser um corte, depois pode pegar uma infecção com água, né? Até o pior, né? Ela entrar, cair num bueiro, cair numa vala, e aí, depois, muitas vezes, você não sabe se embaixo tem uma água mais forte que pode arrastar, ela fica enroscada, como você mesmo disse, ela não consegue se levantar, né? E aí, infelizmente, o pior pode acontecer. O senhor, pela experiência que tem com esses alagamentos, que, de certa forma, até são frequentes aqui na região, a gente tem uma expectativa de quantas horas leva para um ponto como esse a água ali ser drenada naturalmente e o trânsito voltar a fluir? Não sei se é um cálculo muito fácil, imagino que não, até porque, até dizendo para o senhor, a gente estava com essa imagem aqui faz uma hora, aproximadamente, a gente achou que a água estava baixando, mas não, a água voltou a subir, mesmo sem chuva. Pode ter chovido perto e a água ter sido drenada para ali. E, normalmente, é isso que acontece? É, então, vai depender muito do volume de água que saiu, né? E a gente também, muitas vezes, se for um curso da água, a gente não pode ter a expectativa de que só aquela água dá aquela chuva local. Muitas vezes, lá na cabeceira, lá onde nós não estamos vendo, choveu muito. Então, aquele volume de água ainda está descendo, ainda está chegando ali ainda. Pode ser que essa água ainda está muito acumulada em outro ponto e aí o único ponto de escoamento é por aí. E aí, até passar toda essa água que está acumulada lá em cima, ainda demora um tempo. Então, não há como a gente prever, né? Quanto tempo? Vai depender também da calha, do escoamento, do sistema de drenagem existente. Então, é casos pontuais, né? E cada caso com o seu específico. É por isso que a gente está pedindo para o motorista paciência, porque aqui no Primeiro Impacto, só hoje, a gente mostrou que o congestionamento pode fazer você chegar atrasado ao trabalho? Pode, mas esse é um problema menor diante de outros. Por exemplo, tem gente ali em estado de saúde delicado, parado no congestionamento. Então, se você está aí parado, está enfrentando essa dificuldade, mas está bem de saúde, não é uma mulher que está entrando em trabalho de parto, como a gente viu, não é uma pessoa que está indo para a sessão de hemodiálise, que tem que fazer urgentemente, como a gente viu, não é uma pessoa que teve um AVC, como também nós vimos. Então, respira fundo e calma. Major, antes da gente se despedir, eu queria só pedir uma última orientação. Como está o trabalho da Defesa Civil nesse momento? As suas equipes estão todas na rua? A pessoa que ligar agora pedindo ajuda tem que esperar quanto tempo até que uma equipe chegue à casa dela para poder prestar esse auxílio? Bom, a Defesa Civil do Estado, ela sempre atua de forma suplementar aos municípios, né? Então, dependendo da localidade, igual a pessoa da sua cidade, ela vai ter que ligar para a Defesa Civil local do seu município. O 199 é um número geral, mas é atendido particularmente por cada município. Então, a pessoa que está lá, está com o seu problema, ela acione o 199, que assim que prontamente, que houver uma equipe pronta para fazer o atendimento, ela está sendo encaminhada. A gente tem que pedir também paciência, porque com esse volume de chuvas, com esses problemas, são vários pedidos, né? São várias ligações, né? Então, mais que uma hora ela vai ser atendida. E a Defesa Civil do Estado está sempre aí a posto também, com equipes também em campo, está auxiliando os municípios, principalmente nas vistorias, e auxílio de ajuda humanitária. Então, estamos à disposição também 24 horas aqui no nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, com emissão de alertas, de boletins e orientação à população. Major Henrique, é muito obrigado pela presença aqui ao vivo em Rede Nacional no Primeiro Impacto. E eu menciono Rede Nacional, porque como a gente está ao vivo para todo o país, as recomendações que o senhor deu servem não só para a população de São Paulo, mas para os brasileiros em qualquer estado do nosso país, que estejam enfrentando uma situação parecida agora. Ou seja, não enfrente o alagamento, não enfrente a enchente, preserve a sua vida, né? Pode ser que é um motociclista nos acompanhando agora e pensando, meu Deus, são 5, 6, 10 entregas que eu deixo de fazer. Amigo, respira fundo. Amanhã você começa de novo, mas não enfrenta o alagamento, porque você vai perder a moto e perigoso perder a vida ali no meio dessa água toda que inunda as pistas aqui em São Paulo, como a gente vê agora no helicóptero do SBT, mas é uma situação que se repete em várias cidades brasileiras. Major, muito obrigado pela participação. O senhor quer deixar uma última recomendação para o nosso público? Sim, eu que agradeço mais uma vez aí o convite. E nós dizemos à população, siga-nos nas redes sociais. A Defesa Civil, ela sempre está emitindo os alertas, os boletins meteorológicos. Nós temos também um aplicativo, chama o Alerta SP, tá? E principalmente, como é rede nacional, nós temos o SMS 4199. Ele atua em todo o Brasil. Você manda um SMS para o número 4199, cadastra o seu CEP e você irá receber aí os boletins, os alertas meteorológicos da Defesa Civil para que você possa ter, se antever, alguns problemas que podem acontecer na sua região. Excelente. A gente deseja a todos aí um bom dia. Muito obrigado, o senhor. Então fica aqui, gente. O recado final é importantíssimo. Em todo o Brasil, você pode mandar uma mensagem de SMS para o número 4199 e pode receber os alertas da Defesa Civil para o lugar onde você mora, cadastrando o CEP da sua residência e evitando ser pego de surpresa por situações muito desagradáveis, para não dizer muito perigosas. A gente está vendo aqui do canto direito da tela imagens ao vivo do helicóptero do SBT e a gente lamenta informar que esse mesmo ponto da Regis Bittencourt, que desde cedo está alagado, parece que está piorando. A gente está assistindo aqui desde 6 horas da manhã e imaginávamos que a água ali, a enchente, a inundação em algum momento fosse abaixar, mas não. Pode ter chovido um pouco distante. A rede de drenagem pluvial ou até a topografia da região tenha drenado essa chuva para esse ponto outra vez. O motociclista ali se arrisca, vai passando pela inundação com a perna para cima e a gente assistiu agora em a pouco, você que está com a gente desde manhã viu, teve uma hora que a moto, o motor apagou, o rapaz teve que descer e levar a moto empurrando na inundação. Teve até carreta que ficou parada.